Essa semana a gente mostrou um trabalho de moedas que estavam sendo recolhidas ali nas cataratas do Iguaçu. Essas moedas todas serão revertidas, gente, na compra de mudas, mudas de árvores nativas. Biólogos alertam sobre os danos causados ao meio ambiente sobre as moedas que são jogadas no rio. Então você que não conhece as cataratas, vai conhecer nesses próximos meses aí, ou você que vai revisitar as cataratas, não joga, não joga a moeda lá não. Porque faz o mal danado, faz o mal danado para a água, para o meio ambiente, você perde dinheiro. Nesse caso aqui o pessoal tem que se mobilizar para entrar ali e buscar todo esse dinheiro, cerca de 3 mil reais. 3 mil que serão revertidos na compra dessas mudas. A gente vai acompanhar o trabalho então que vai ser feito a partir de agora. Um real prejuízo à natureza. Moedas jogadas nas cataratas do Iguaçu ameaçam o meio ambiente. É um material contaminante, né? São feitos aí de níquel, cobre, bronze. Então esse material em contato com a água, ele vai lixiviando e vai contaminando a água. As moedas na água também prejudicam os animais. Aves e peixes podem confundir o brilho do metal com o alimento. Geralmente elas vão parar no fundo do rio depois de serem lançadas por turistas que acreditam na realização de algum desejo. Realmente, para a natureza isso é um crime. Então eu acho que tem que ter essa consciência de que faça o pedido, mas não deixe a moeda. Nesta semana, funcionários do Parque Nacional e voluntários retiraram do Rio Iguaçu 158 quilos de moedas. Todas elas estavam nesta área da passarela. A retirada das moedas é sempre feita neste ponto, onde o rio é mais calmo, mesmo que esteja bem perto das quedas. Geralmente o trabalho é feito quando a vazão das cataratas do Iguaçu está bem abaixo do normal. No dia da limpeza, a vazão era de 460 mil litros de água por segundo, enquanto a média normal é de 1 milhão e meio. Depois da retirada, as moedas encheram duas caixas de hortifrute. Os colaboradores estimam que juntas elas possam somar cerca de 3 mil reais, mas ainda elas serão limpas e contabilizadas. Há moedas de vários países, principalmente do Brasil. As que têm valor de circulação, a gente doa. Então, temos um convênio aqui com a administração do parque. E esse ano, especificamente, vão ser compradas mudas para serem usadas nas ações de plantio do parque. As pessoas têm crenças, né? Aí acham que jogando simples moedas não podem afetar o meio ambiente, né? Mas acaba afetando e isso é muito ruim. Porque a gente vem de longe para poder apreciar essa vista maravilhosa e se depara com esse tipo de situação. Pois é, tem o quê? Mais ou menos dois meses nós tivemos uma forte chuva, né? Um período longo aí de chuvas fortes em toda a nossa região. Imagine quanto desse dinheiro, quanta moeda não foi embora. Ou seja, de nada adiantou. E aí esse problema, ele só vai seguindo o rio, rio abaixo, levando então esse prejuízo, sim, à natureza. E é um dinheiro jogado literalmente fora, né, gente? Por favor, vamos aproveitar melhor essa graninha, vai!